Música Wellington, como que você vê a perspectiva de colheita de soja aqui no Paraná? Olha, Lula, a gente tem iniciado a atividade da colheita pelo oeste, normalmente começa por lá e vem subindo até a região norte do estado. Lá, por ser uma região mais adiantada, já dá para se ter uma visão, uma perspectiva de como vai ser a produtividade e os nossos agrônomos têm relatado médias de produtividade muito boas pela safra, nós tivemos uma preocupação muito grande no início porque a questão climática, que era não, trouxe uma certa insegurança na implantação da cultura, nós tivemos um período de estiagem que acabou atrasando um pouco a implantação dessas lavouras, mas o clima mudou e a lavoura com isso também se recuperou, e a gente está apostando muito em boas produtividades. É provável que a gente tenha uma safra recorde novamente, com qualidade, o que é muito importante também. As chuvas, elas se tornaram bem mais regulares do que estavam no início. Além disso, o cenário está muito positivo comercialmente, o produtor rural está explorando patamares de preços para comercializar a sua produção que nunca vistos anteriormente. Então, nós já fizemos campanhas e ações, pensando na safra do ano que vem, tivemos uma adesão muito boa dos nossos produtores, porque o custo de produção, em função do valor do produto, do grão, ele tende a ficar muito menor do que as médias históricas que nós temos. No nível tecnológico, os nossos produtores ainda têm uma disparidade muito grande. Tem produtores que investem mais, outros nem tanto. Mas hoje a gente tem conseguido, pensando só na parte de insumos, ter uma relação próxima a 35, 40 sacas de soja para comprar todos os insumos que ele precisa no decorrer. Claro que esse que eu comentei é uma média, tem produtores que investem mais, esse valor sobe, mas também tem produtores que investem menos. Temos aí algumas negociações que foram feitas na faixa de 28, 30 sacas. Por alquê, é o que a gente considera. Mas, historicamente falando, é um número muito bom. Fazia anos que a gente não via a soja tão valorizada no mercado. Exato, fazia. Na verdade, nessa proporção, pelo que eu me conheço, a gente nunca teve. Tem um potencial de ganho realmente muito bom para os nossos produtores. Acho que é hora deles aproveitarem a oportunidade e investirem realmente, corrigirem o solo, fazerem investimentos para que ele possa ter melhoria e mais sustentabilidade ao longo das próximas safras. Até mesmo porque a gente não sabe futuramente por quantas safras a gente vai poder contar com uma condição como está a dessa agora, para a safra 21, 22. Hoje o mercado está muito comprador, né? Os óleos estão voltados à nossa nação. Exato. O Brasil hoje é um dos celeiros do mundo. A gente tem um potencial gigantesco de incremento de produção. Novas tecnologias têm auxiliado bastante nesse processo, seja na área de biotecnologia, seja na área de máquinas. Quando a gente menciona a tecnologia, normalmente vem à nossa mente a partir de máquinas. Mas tem toda a parte de manejo e condução das lavouras, que também, de certa forma, são novas tecnologias que são implementadas e contribuem para que essas produtividades aumentem cada vez mais. E na sua opinião, o preço da soja vai se manter? Olha, a gente tem, nós participamos de algumas consultorias de mercado e, pelo que a gente percebe, a médio prazo tende a se manter. A necessidade mundial, na soja, a demanda tem aumentado muito e a gente acredita que ainda, em médio e curto prazo, ainda se tenham bons preços. O que é uma boa notícia para o produto rural. Exato, sem dúvida, com certeza, uma excelente notícia. E é para ele e para todos nós, que fazemos parte da cadeia do agro.